Então, como eu ia dizendo, os elementos são divididos em pré-textual, textual e pós-textual. Então, o que vão ser os elementos pré-textuais? Eles vão identificar o seu trabalho. Então, o que você vai ter nos elementos pré-textuais? São as primeiras páginas do trabalho. Você vai ter a capa, a lombada. A lombada seria o quê? Quando o livro é muito grosso, quando você coloca o livro na estante, você vê ali, às vezes você vê o nome do livro, seria a espessura do livro, mas só se o trabalho for muito extenso. Então, você vai ter a errata, a folha de aprovação, a dedicatória, os agradecimentos, epígrafe, resumo em português, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas, lista de símbolos e sumário. Só que, preste atenção em uma coisa, você pode ver que aqui tem alguns asterísticos, está vendo aqui? Os asterísticos rosas, pink e roxo aqui, eles são obrigatórios. Então, a norma obriga você a colocar no seu trabalho, ok? Agora, os asterísticos em verde, que são dois asterísticos, é opcional, é facultativo, ou seja, você coloca se você quer, tá? Você não é obrigatório colocar. Então, quais são os elementos mínimos que você tem que colocar no trabalho? A capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo, tá? E o sumário, tá? São os elementos principais. O restante é opcional, tá? Então, o que vai ser a capa? A capa vai ter o título do trabalho, o nome da escola, o nome do autor, né? Você, o título do seu trabalho, o subtítulo, se tiver. Se caso for um capítulo de livro ou número de um periódico, né? O que é um periódico? São revistas, uma revista que tem vários artigos publicados, né, gente? Uma de periódico. E também você vai ter o local, né, da instituição. Então, como exemplo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui na época que eu fiz a minha graduação de engenharia. Então, essa daqui, ó, é a capa, tá vendo? Então, na época que eu fiz lá no MC, aqui você vai ter o nome da escola, o nome dos integrantes, o título, né, no caso aqui, ó, uso do sistema RTK nas locações de obra, aqui, ó, local, São Paulo e a data, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é a capa, tá? Então, isso aqui é elemento obrigatório no, no, em qualquer, qualquer artigo científico, qualquer trabalho acadêmico, tem que ter essa, a capa, né? Depois, o que que você vai ter? Aí, aqui é a capa, a norma fala sobre as espessuras das margens, né? Geralmente, em formato A4. Então, você vai ter aí as espessuras mínimas, 3 centímetros do lado esquerdo, e 3 lá em cima, e 2 na direita, 2 embaixo, tá? Como eu falei aqui, ó, caso você tenha um livro, você pode colocar a lombada, né? Seria a parte de trás do livro, o nome do autor, o nome do livro, e a escola e o ano, tá? Mas nem sempre você consegue fazer isso, porque o trabalho fica fino, não dá pra você escrever, tá? Geralmente, trabalhos com mais de 80, 100 páginas, você já consegue fazer a lombada, tá? Então, aqui é a capa, tá? Tá ok? Então, outro item, né, que é a lombada, que é opcional, que você tem que colocar na lombada. Como eu falei, o nome do autor, o título do trabalho, o nome da escola e o ano, tá? A folha de rosto, a folha de rosto também, ela é chamada de contra capa, né, que a gente fala. É o anverso, o que você vai ter na folha de rosto? Os mesmos itens da capa, tá ok? Só que você vai ter um parágrafo falando que, o que é o seu trabalho, se ele pertence à disciplina de um técnico, à disciplina de uma graduação, uma pós-graduação, né, você tem que especificar, né? Então, aqui, ó, eu tenho a capa, tá vendo? É bem parecido, só que na contra capa você não coloca o nome da escola, tá vendo? Você não coloca o nome da escola, você só coloca o nome do autor, o título, e aí você vai ter esse parágrafo, que vai ter a especificação e o orientador. Quando você faz um trabalho, uma pós-graduação, o TCC, vocês vão ter um orientador. No caso, geralmente, o orientador de vocês é o professor Caio, né? Quem for fazer uma graduação, vai ter o orientador do TCC, e quem for fazer uma pós, vai ter o orientador da monografia, né? Então, você vai ter sempre o orientador que vai estar supervisionando o seu trabalho, tá? E aqui você coloca o nome do orientador. Então, como exemplo aqui, ó, ó, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Aqui é a contra capa, né? O nome dos integrantes. Aí, aqui, ó, o título, aí aqui, ó, o parágrafo, né, que especifica, ó, trabalho de conclusão de curso apresentado na escola tal, 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 como parte de requisito para obtenção de grau de engenheiro civil. Aí, aqui, você coloca o nome do orientador. Então, no caso aqui, é ESP, quer dizer especialista. Quando vocês virem essas siglas, ESP, quer dizer especialista. ME, é mestre, ou seja, quem tem o título de mestrado. E DR, quer dizer doutor, né, doutorado, né? Lembrando que é muito comum a gente chamar médico, advogado, né, de doutor, né? Só que pela lei, só pode chamar quem é doutor, quem tiver o título de doutorado, tá? O médico, advogado, eles, na verdade, têm só o título de graduação, né? Então, doutor é só quem tem doutorado. Então, aqui você vai ter a orientação, o nome do orientador, e aqui o local e a data, né? No caso, 2013, tá? Aí, aqui, ó, o que você vai ter depois? Você vai ter a folha de aprovação, né? Você vai ter aqui a folha de aprovação. O que é a folha de aprovação? Vai ter a assinatura dos professores que avaliarem o seu trabalho durante a banca, e eles vão colocar a assinatura dizendo que o seu trabalho tá aprovado, né? Que você passou na disciplina, que você conseguiu pegar o diploma, né? Então, geralmente, são três professores na banca que vão avaliar, e aí eles vão assinar o seu trabalho, né? Então, aqui, ó. Como exemplo, né? Olha aqui, ó. Então, no caso, aqui, ó. Aqui é a folha de aprovação, tá vendo? Então, aqui, aprovado em, né? Aqui, anota, né? No caso, lá na escola, na época, era de 0 a 10. E aqui, a banca examinadora. Aí, vai ter a assinatura dos professores que participaram da banca, tá? Geralmente, o que o pessoal faz? Toda escola tem uma biblioteca, né? Tem um banco de dados que disponibiliza para os alunos ou na internet os trabalhos dos alunos. Geralmente, os alunos, o que eles fazem? Quando você vai publicar na biblioteca, eles pedem antes para você, a bibliotecária, né? Ela pede para você escanear a folha assinada e inserir, né? Assinado com a assinatura dos professores, tá? Aqui, no caso, foi 100 mesmo, tá? Então, aqui, os três professores, na época, que avaliaram a gente, tá? Depois, o que você vai ter? Isso aqui é obrigatório, né? A folha de aprovação é obrigatória. Depois, o que você vai ter? Você vai ter os elementos opcionais, que é a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe, né? O que é dedicatória? Dedicatória é para quem você está fazendo o trabalho, né? Para os seus familiares, para o seu cônjuge ou para alguém que você admira, né? Agradecimentos é o quê? Também você vai agradecer, né? Vai felicitar as pessoas que te ajudaram, né? Então, os colegas, os professores, enfim, alguém que te ajudou diretamente ou indiretamente no seu trabalho. E a epígrafe, ela é... O que é uma epígrafe? É uma citação. Às vezes pode ser um verbo, um poema, uma forma de inspiração. Você pode colocar também no trabalho, tá? Mas esses três são opcionais. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui a gente colocou agradecimentos, né? O pessoal que ajudou a gente na época a fazer o curso. Aí a gente colocou aqui uma epígrafe, que é essa frase, né? Geralmente você coloca o nome do autor. Só que aqui, no caso, não teve dedicatória, né? A gente resolveu na época, só colocar agradecimentos é o suficiente. Foi o suficiente, né? Então, beleza. Aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai para a parte dos outros elementos pré-textuais, que é o resumo e o abstract, né? O que é o resumo? O resumo, ele é um... O próprio nome diz, né? É uma condensação do seu trabalho, certo? Você vai colocar lá qual é o tema do seu trabalho, o objetivo, qual é o estudo de caso que você está usando e alguns resultados que você obteve, tá? Então, o resumo, ele pode ter no máximo até 500 palavras, não pode passar de 500 palavras. E você vai ter o abstract. O que é o abstract? É o resumo traduzido em língua estrangeira. 90% dos casos é inglês ou espanhol, tá? Algumas universidades aceitam a sua língua de origem, o seu idioma de origem. Então, por exemplo, se você é um, sei lá, um espanhol que foi aqui naturalizado, um francês, ou a escola tem um convênio com outra escola na gringa, você pode usar a tradução desse idioma no caso. Mas 90% do caso é inglês, tá? Então, aqui no nosso exemplo, né, a gente fez o quê? A gente tem o resumo, tá vendo? A gente colocou lá o resumo. E também uma coisa importante, né, que seriam as tags do YouTube, né, as palavras-chave, são as palavras que vão identificar o seu trabalho. Quando você for digitar lá na busca do Google, né, ou do site da biblioteca da escola, ela vai buscar as palavras-chave. Então, no nosso caso aqui, a gente colocou topografia, locação, estação total, RTK e GNSS, né? RTK e GNSS é um tipo de aparelho de GPS. Então, a gente colocou aqui as palavras-chave, né? Aí aqui o abstract, né, entra em inglês e as keywords seriam as palavras-chave, né? Você pode ver que tem que ter quebra de página, né? Não pode ficar na mesma página. Sempre quando você termina um item, você já pula para o outro, tá? Então, beleza. Aí depois o que a gente vai ter? Isso aqui também é obrigatório. Resumo, abstract é obrigatório. Aí depois a gente vai ter aqui o resumo, né? E aí a gente vai ter outros elementos opcionais, que são as listas. Você pode ter a lista de figuras, lista de ilustrações, lista de tabela e lista de abreviatura. Então, você vai colocar lá, por exemplo, figura 3, página tal, tabela 5, página tal. É como se fosse um índice para facilitar a leitura, né? E a lista de abreviaturas e siglas é, se você quiser ficar repetindo no trabalho toda hora as siglas, né? Por exemplo, IBGE, ETEC, FATEC, você coloca lá uma lista de abreviaturas e siglas para você poder ficar usando constantemente as siglas, né? Então, aqui, como exemplo, aqui a gente tem a lista de figuras, tá vendo? Então, o trabalho aqui, figura 1, planta, página 24, figura 15, página 66 e assim por diante, né? Aí aqui, ó, a lista de tabelas, tá vendo? Tabela 7, tipos de erro, página 61, tabela 18, página 102, né? E aqui a lista de abreviaturas e siglas, tá vendo? São as palavras que constantemente se repetem no seu trabalho e você resolve abreviar. Então, a BNT, aqui a gente colocou, por exemplo, CE, curva espiral, GPS e IBGE, né? As siglas que mais se repetem no seu trabalho. As listas são opcionais, mas não são obrigatórias, tá? Aí, beleza, aí a gente vem para o último item, para o último item do, opa, para o último item do elemento pré-textual, que é o quê? Que é o sumário, né? Você vai ter o sumário, ah, desculpa, antes do sumário você pode ter os símbolos, né? Então, por exemplo, se você tem um trabalho que tem muita fórmula matemática, né? Então, você coloca lá π, que é o diâmetro, uma letrinha diferente, né? Que é referente a uma equação, você pode também colocar elementos químicos, né? Você pode também colocar como lista de símbolos, tá? Dependendo do seu caso. E aí, por último, do elemento pré-textual, a gente vai ter o sumário, que também é um elemento obrigatório, né? O que é o sumário? É o índice, né? O sumário, ele tem uma característica muito importante. Você só coloca no sumário, você só numera no sumário os itens dele para baixo. Ou seja, você vai só numerar a introdução para baixo. Você não vai colocar número da capa, número da contracapa, número da folha de aprovação, nada disso. Você vai começar sempre a numerar do sumário para baixo. Ou seja, somente os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais você não numera, tá? Ele fala aqui, ó. O sumário deve incluir apenas as partes da publicação que o sucedem, né? Que vem depois dele, tá? Então, aqui no exemplo, ó. Olha só, aqui no exemplo, ó. Na época eu fiz errado, né? Por quê? O sumário do meu TCC está errado. Por quê? Ele deveria começar aqui, ó. Introdução, tá vendo aqui, ó. 16. Devia começar na página 6. Essa parte aqui, ó. Não tinha que ter no meu trabalho, no meu TCC, tá vendo? Então, na época a gente comeu o bolo, né? A gente não deveria ter isso aqui. Terei que começar da introdução, né? Para frente, tá? Então, beleza. Depois, a gente vai ter o quê? A gente vai entrar na parte dos elementos textuais, que é o trabalho propriamente dito, né? A espinha do trabalho, a parte principal. Então, o trabalho, ele vai se dividir em três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, você vai ter aí as três etapas, tá? Então, a primeira etapa é a introdução, né? O que é a introdução? É a apresentação do trabalho. Você vai explicar elementos que familiarizam o leitor a poder entender, interpretar o seu trabalho. O que você tem que colocar na introdução? Geralmente, uma situação, um problema, né? Uma dificuldade que você tem, que você vai, que você tem. O objetivo, que é o que é a proposta para resolver essa dificuldade, esse problema. E a justificativa, né? O motivo que te levou a fazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, um de vocês, qual que seria o problema de vocês? O problema de vocês é satisfazer a necessidade de um cliente, certo? Seria o problema. E aí, qual que é o objetivo? O objetivo é a elaboração de um projeto executivo de arquitetura, né? Seria o objetivo. E a justificativa? A justificativa é o quê? São as necessidades, propriamente dita, do cliente. Você vai colocar o porquê que o cliente quer fazer aquele projeto, né? Porque ele precisa. A família está crescendo, ele está se mudando, ele quer um lugar para descansar, que seria uma casa de veraneio. Enfim, né? Você tem que colocar esses três itens, ok? Isso é a introdução, tá? Aí você vai ter a parte dois, que é o desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento do seu trabalho? É a parte principal. Você vai escrever tudo o que é referente ao seu trabalho, né? Geralmente, no desenvolvimento, a gente divide em duas etapas o desenvolvimento. A gente desenvolve que seriam o quê? Fundamentação teórica, também conhecida como revisão literária. O que é fundamentação teórica? São os conceitos, a definição. Então, o que é projeto executivo? O que é pé direito? O que é reforma de... O que é retrofit? O que é paisagismo? Tudo que é conceito, definição, você vai colocar como fundamentação teórica ou também revisão literária, né? Agora, quando você vai fazer a parte, vamos dizer assim, prática do seu trabalho, que é a metodologia, a gente chama de metodologia ou materiais e métodos, né? Então, no caso de vocês, vamos supor que vocês estão fazendo um sobrado, né? Então, o que vocês vão colocar na parte de desenvolvimento? Vocês vão colocar lá os principais conceitos de arquitetura. O que é a lei de zoneamento? É o resumidão do curso, né? O que é um projeto executivo? O que é um orçamento? O que é um cronograma físico financeiro? O que mais? O que é uma planta? Um corte, entendeu? Vocês vão colocar isso como fundamentação teórica, como revisão literária. E aí, a metodologia seria o quê? Seria o projeto executivo. Vocês vão colocar... Vocês vão escrever como vocês vão fazer, né? Preste atenção que aqui, em desenvolvimento, eu estou explicando como eu vou fazer os métodos, né? Então, assim, o projeto executivo foi feito em AutoCAD, baseado na planta do Geo Sampa, as curvas de nível foram adquiridas da escritura, a gente usou como referencial os estilos arquitetônicos tal, 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 a gente usou como referência os índices urbanísticos da prefeitura tal, entenderam? Vocês vão colocar como fazer o trabalho. E dentro da parte de desenvolvimento, você vai ter uma parte muito importante, que é o quê? São os resultados, né? Então, qual a ideia? Você... Qual que é o seu resultado, na verdade? É o projeto executivo. Então, no desenvolvimento, você vai colocar lá os conceitos, que é a fundamentação teórica. No exemplo, né? Seria 2.1. Você colocaria lá como 2.1, fundamentação teórica. 2.2, metodologia, né? Que você vai explicar como você vai fazer o projeto executivo. Os programas que você vai usar, as normas, etc. E a parte 3 seriam os resultados. O que é o resultado? É o que você obteve. São o quê? O orçamento, as plantas, os cortes. Então, toda a parte gráfica, né? Toda a parte da apresentação que vocês fazem durante o dia, né? No TCC, na verdade, são os seus resultados. Aquilo que vocês obtiveram como produto final da metodologia, do desenvolvimento, tá? Então, basicamente é isso. Você vai ter fundamentação teórica, metodologia, né? Como fazer e os resultados, né? Então, isso você coloca dentro da parte de desenvolvimento, né? Então, no exemplo aqui do meu TCC na época, olha só. Então, olha aqui, ó. Item 1, introdução, tá vendo? Você vai explicar, tal. Aí aqui eu coloquei o objetivo, mas eu poderia colocar o objetivo dentro de introdução, não teria problema, tá? E olha só, revisão literária, revisão bibliográfica, revisão fundamentação teórica, é tudo a mesma coisa. Então, aqui eu coloquei todos os conceitos que embasam o TCC. Então, eu expliquei o que é topografia, o que é curva de nível, o que é altitude, o que é GPS, o que é modelo digital de terreno, tá vendo? Eu expliquei os tipos de GPS. Então, tudo que é a parte de teoria, conceituação, você coloca na parte de desenvolvimento, né? Aqui no meu caso seria o item 3, né? É a revisão bibliográfica, tá? Aqui eu tô na parte desenvolvimento. Então, desenvolvimento é o quê? É a revisão bibliográfica, a metodologia e os resultados, né? Então, aqui no meu trabalho, na época, né? Olha só, a metodologia eu coloquei como materiais e métodos, tá vendo aqui? Então, aqui eu expliquei o lugar que eu fiz o trabalho, os equipamentos que eu usei, as normas, as instruções, né? Então, tudo que, como eu fiz o trabalho, você vai colocar como materiais ou metodologias, né? Materiais ou metodologias. E aqui, ó, o item 5, resultados, tá vendo? Então, o que é objetivo de resultado? Eu fiz o meu trabalho, né? Eu fiz o meu projeto executivo, qual foi o resultado? O que eu tive de produto final? Então, você vai colocar no resultado, né? Só pra explicar aqui de forma rápida, qual que foi a proposta do nosso trabalho, né? Aqui no TCC, na época. O nosso TCC, a gente fez assim, comparar a qualidade de um levantamento topográfico feito por estação total, né? Que é eletrônico, por GPS e por teodolito, né? Ou seja, a gente fez um levantamento topográfico de um pedaço de uma estrada, na época. Uma estradinha que interligava numa fazenda, lá em Itaubaté. E a gente fez o levantamento dessa estrada usando três aparelhos diferentes. Estação total, GPS e teodolito. E aí, a gente comparou qual é o melhor dos três. Então, qual que era o nosso problema, né? No TCC, averiguar qual que é o melhor aparelho pra se fazer o levantamento, né? Então, aqui, ó. Essa era a nossa proposta. Então, você pode ver que aqui é tudo teoria, tal. Tudo teoria. A gente explica aqui, ó. Os aparelhos, tá vendo? Então, aqui os equipamentos que foram... Aqui, ó. Aqui é tudo teoria, né? A parte três. Então, aqui a gente entra na metodologia. Então, você vai colocar lá a área teste, né? Que de vocês seria o lote do terreno, o endereço do terreno. Então, aqui, ó. Foi onde a gente fez o estudo, lá em Itaubaté, né? No interior de São Paulo. Então, os equipamentos que a gente usou. A gente usou o GPS, usou a estação total, né? A metodologia. Então, qual que foi a metodologia? A gente fez o levantamento de campo lá, né? Estacionou o aparelho. Tá vendo? O medimos lá na época, né? A gente mediu tanto com o GPS, como com a estação total. Aí, a gente teve os pontos levantados. Beleza? Tudo isso aqui, material, né? Tudo metodologia, tá? Tudo metodologia. Ó, aqui são as listas dos pontos cotados, né? Aí, aqui, ó. Você vai entrar na parte de resultados. Acho que eu já até passei aqui, ó. Metodologia. Beleza, beleza. Aí, aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar no sumário aqui. Pra ver qual página tá. Então, peraí. Então, a metodologia é como fazer. No nosso caso, fazer o levantamento com GPS e com estação total, né? Então, aqui, ó. Materiais e métodos. Aqui, ó. 5, página 93. Então, vamos lá. 93. Então, aqui, ó. Então, resultados. Tá vendo? Então, aqui, o que a gente teve de resultado? A gente comparou aqui, tá vendo? As coordenadas da estação total com o GPS. A gente comparou pra ver se tinha alguma distorção, né? Alguma distorção, né? Alguma distorção, tá? Aí, a gente fez o quê? A gente fez uma análise estatística média. A gente fez uma análise estatística pra ver qual que era o melhor, o melhor, o melhor aparelho, né? Aí, tem os gráficos, né? Tudo mais, tal. Aí, beleza. Então, aí, a gente chegou no seguinte resultado, que é o óbvio, né? Que um levantamento feito com estação total é muito mais rápido do que feito com o teodolito, né? Desculpa, um levantamento feito com GPS é muito mais fácil, muito mais rápido do que com a estação total. E ele não exige tantos detalhes. É mais fácil de operar, né? Então, esse foi o resultado. Aí, beleza. Depois que você faz essa parte do desenvolvimento, né? Que é o quê, então? Fundamentação teórica, metodologia e resultados. Essa é a parte textual. Depois, você vai pra outra parte, que é a conclusão, que é a conclusão final. Então, você vai fazer uma discussão sobre o que você chegou. Beleza, eu fiz o meu projeto executivo. Tudo bem, é o meu resultado. No caso de vocês. Mas ele ficou bom? Blint, gostou? Então, você vai colocar lá na conclusão. O trabalho foi executado com êxito, porque o cliente gostou do serviço realizado, que foi cumprido no prazo. Vocês podem colocar também os problemas que vocês tiveram, né? Então, por exemplo, durante o trabalho nós tivemos uma dificuldade de fazer o orçamento. A gente achou que o corte não ficou tão bom. Então, vocês podem fazer um arremate do que poderia ser melhor, entendeu? Do que foi bom e do que poderia ser melhor, tá? Então, essa é a parte da conclusão, né? É o desfecho do trabalho. E aí, beleza. Então, aí a gente termina a parte textual, né? Que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Lembrando que o desenvolvimento é dividido em três partes. Fundamentação teórica, metodologia e resultados. Tá? O desenvolvimento é dividido nessas três partes. E depois você tem a conclusão, aí fecha o elemento textual. Aí, por último, você vai ter os elementos pós-textuais, né? O que são os elementos pós-textuais? Obrigatório. Referências, né? As famosas referências bibliográficas ou a bibliografia, né? Onde você pesquisou? Onde você pesquisou? Você pesquisou na Equipédia? Você pegou o trabalho de um colega seu que fez faculdade, te deu o TCC? Você pesquisou numa revista? As normas, né? As leis, os decretos, os sites que você usou. Então, todas as referências, todas as fontes que você pesquisou vai entrar como referência bibliográfica, né? E existe um padrão para você colocar as referências, né? A norma, ela exige que você coloque um padrão, né? De referência. E assim, essa referência bibliográfica, você tem que colocar ela, as referências, né? As fontes. Quando eu falo fonte, é o nome do autor, o nome da revista, né? Que você colocou. Você tem que colocar a referência completa nessa parte, no elemento pós-textual. Porém, nas citações, você tem que colocar também a fonte que você usou, né? Por quê? Porque para você dar confiabilidade, para você dar veracidade no seu trabalho. Para dizer que aquilo que você está falando, você não inventou. Você pesquisou de uma fonte, de uma fonte, né? De uma fonte confiável. Porque qual é o problema? Muitas vezes o pessoal escreve o texto, só que não coloca as referências. E aí a pessoa que vai ler, se ela tem um conhecimento mais avançado, ela pode saber se aquilo que você está dizendo é uma bobagem ou não. Se por acaso você estiver falando uma bobagem, e tiver referência, você está resguardado. Você fala, beleza, eu coloquei um parágrafo aqui que é bobagem, que está tecnicamente errado, mas eu me baseei no fulano lá. Beleza. Agora, se você não coloca referência, o que acontece? Presume-se que você sabe tudo. Então, presume-se que tudo aquilo que você colocou no trabalho, foi você que inventou. Você tirou do zero. E isso é cientificamente um absurdo, né? Porque a gente não sabe nada. A gente sempre sabe do que é falado, do que a gente lê, do que você vai aprendendo no longo do tempo. Então, a bibliografia é fundamental no trabalho. Então, aqui, a gente tem aqui a referência, que é obrigatória, e a gente vai ter o glossário. O que é o glossário? O glossário é um, como posso dizer, se você tem termos muito técnicos, assim, muito específicos, por exemplo, você está fazendo trabalho de direito, né? Então, o direito tem um jargão, né? A gente implica que é o advoquês, né? Economia, economia. Então, assim, se você trabalha numa área que tem palavras muito específicas, que o público geral não entende, você pode fazer um glossário. Com o quê? Com o significado dessas palavras, tá? Ele é opcional e você coloca em forma, em ordem alfabética. É como se fosse um dicionário, tá? E aí você vai ter o apêndice, né? Você vai ter o apêndice e o anexo, né? Qual que é a diferença entre o apêndice e o anexo? São documentos externos que o objetivo deles é complementar o trabalho. Ou seja, eles são secundários, eles não são obrigatórios. O apêndice e o anexo, eles não são, eles são importantes, só que eles não são tão importantes a ponto de, se você não colocar eles, o leitor não entender, né? Você coloca eles como uma forma, assim, de complementar, né? Um suplemento. Aí a diferença entre apêndice e anexo é o quê? É que o apêndice, ele é um documento, né? Um desenho que foi feito pelos autores. Então, tudo aquilo é feito de autoria própria dos autores, você coloca como apêndice. Agora, tudo aquilo que não foi feito pelo autor, aí é anexo, né? Então, por exemplo, imagina que vocês estão fazendo um trabalho sobre, vai, um trabalho sobre restauração, restauração de um prédio num município, né? E aí, naquele município, por causa daquele prédio histórico, existe uma lei que só fala sobre a restauração daquela edificação, né? Algo bem, um patrimônio histórico, por exemplo. Aqui você não vai chegar em lugar nenhum, né? Que é uma coisa muito focada, assim, muito especializada. Então, você poderia pegar essa norma e anexar o seu trabalho como anexo, colocar como anexo. Por quê? Uma norma, não foi você que inventou, não foi você que criou. Então, você coloca como anexo. Ah, professor, eu fiz o meu trabalho lá de... Lá do meu TCC, né? Do meu sobrado. E assim, eu vou colocar lá os, as plantinhas, os cortes como figura no trabalho. Beleza. Mas eu queria colocar lá a prancha mesmo, no formato a zero, bonitinha lá com carimbo, tudo. Tudo bem, você pode colocar no seu trabalho. Só que ele vai entrar como apêndice. Por quê? Porque a folha, o layout, foram vocês que fizeram. Então, vocês colocam como apêndice, tá? Então, essa diferença é importante entre apêndice e anexo, tá? Então, o apêndice é aquilo que o autor fez, criou. E o anexo é aquilo que ele não criou, ele pegou de fora, tá? Então, no exemplo aqui do meu trabalho, na época, a gente colocou, aqui a gente colocou a conclusão, então aqui, a gente colocou os apêndices. Então, no nosso projeto, a gente fez os projetos, né? A gente fez o levantamento lá da estradinha, né? Então, olha aqui, a gente colocou aqui, a gente colocou aqui, pode ver que está em formato maior, a quatro. Aí aqui, já mudou, tá vendo? Ó, deixa eu mudar, ó. Tá vendo? Ó, a quatro. Aí aqui são as plantas que a gente desenvolveu, né? Então, a gente fez lá as curvas de nível, a rodovia, o perfil topográfico, né? O da rodovia, as seções transversais da rodovia, então tudo isso aqui a gente que fez. Então, a gente colocou como anexo, desculpa, como apêndice, tá? E voltando na parte sobre referências, né? Qual que é a regrinha para você colocar a referência, né? A regrinha é essa, ó, tá? Essa é a regrinha. Então, como você vai colocar, como você vai, como é a forma de colocar as referências bibliográficas? Você tem que colocar primeiro o último sobrenome do autor, ok? E aí você vai abreviar o nome dele. Então, por exemplo, esse cara aqui é o Carlos Antunes. Então, você vai colocar só como Antunes, vírgula, c ponto, né? Carlos Antunes. Então, por exemplo, eu tenho alguns trabalhos publicados, né? Então, como que vocês vão me encontrar na internet? Vocês vão me encontrar como Toniolo, vírgula, BP, né? Que meu nome é Bruno Pereira Toniolo. Então, você coloca o último sobrenome e o restante você abrevia. Sempre em letra maiúscula, tá vendo? Pode acontecer de você ter mais de um autor. Por exemplo, ó, se a gente pegar aqui, ó, J, eu não me lembro agora, poderia ser, por exemplo, Joana Casa, João Matos e, por exemplo, Mário Baio, por exemplo. Então, aqui eu tenho três autores. Então, separado por ponto e vírgula, tá? Então, você vai colocar, então, o nome do autor. Depois, você vai colocar o título do trabalho, ok? O título do trabalho sempre em negrito, para destacar, tá vendo? Sempre em negrito. Depois, você vai colocar o tipo do trabalho. Então, o que que é? É um livro, é uma apostila, é um site, é um artigo, um vídeo, é um... Entendeu? Uma anotação feita por um professor, uma transparência. Então, você tem que colocar essa fonte. Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. Antunes, levantamento topográfico, é uma apostila, tá vendo? Uma apostila. E você tem que colocar o local daquilo, né? A editora, a faculdade, da onde tá vindo, né? Então, aqui, no caso, é uma apostila do curso de engenharia da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. E você tem que colocar também, nas referências, o local e o ano, né? Lembra que eu falei que lá na capa, você coloca lá o local, a cidade e o ano? Então, você vê daqui, ó. Por exemplo, ó. Isso aqui, por exemplo, ó. Que eu citei aqui, ó. Desses três autores. Do caso, o Matos e o bairro. Topografia geral. Provavelmente é um livro, né? Então, é um livro que tá na sua quarta edição. Ele foi feito no Rio de Janeiro. A editora é a editora LTC. Ele foi feito em 2010. E ele tem 210 páginas, tá vendo? Então, o formato é esse, ó. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Florestal é o autor. Nome, apostila de topografia. Local, Santa Maria. Onde foi feito? Universidade Federal de Santa Marília. O ano, 2009. E a página, né? Então, você tem que colocar nesse formato, tá vendo? Pode ver que todos os títulos estão destacados. E você coloca por ordem alfabética. Aí você fala, beleza, professor. Mas por que eu preciso colocar assim, né? Por que eu tenho que citar essas fontes? Porque no seu trabalho, você vai colocar no parágrafo a fonte que você usou. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ó. O Antunes, certo? Então, eu vou digitar aqui, ó. Antunes. Onde eu usei a referência do Antunes? Antunes... Eu só coloquei... Acho que eu coloquei como apêndice. Vamos ver o casa, por exemplo. Aqui também não. Dora. Melhor. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Olha só um exemplo aqui, ó. Ó. Então, aqui eu tô falando sobre uma fórmula lá. Uma fórmula qualquer. Então, eu tô falando assim, ó. Baseado no autor Mônico, tá vendo aqui, ó. Mônico. Quer dizer o quê? É o sobrenome. Não é uma máquina. É o sobrenome do autor, ó. Baseado em Mônico, 1996. Se eu digitar Mônico aqui, ó. Tá vendo que eu cito ele várias vezes, tá vendo? Ó. Mônico, 2008. Ó. Mônico, tal. Ó. Por quê? Eu vou citar ali na referência, ó. Tá vendo? Ó. O Mônico. Eu peguei dois trabalhos dele, ó. Eu peguei um trabalho dele aqui falando sobre definição. Na revista Cartografia e depois eu peguei outro trabalho dele falando sobre posicionamento no GPS. Então, ele é um autor. É o mesmo autor com dois trabalhos. Então, durante a escrita, né. Eu citei ele várias vezes. Então, aqui, ó. O Mônico, né. Ó. Tá vendo? Ó. Todo parágrafo você tem que colocar onde você pegou a fonte. Então, você tem que colocar sempre o nome, o sobrenome do autor e o ano. Não precisa colocar a página, só, por exemplo, ó. Mônico, 2008. Você pode colocar no final do parágrafo, ok? Ou, é, no começo. Então, por exemplo, se for no começo, põe assim, conforme fulano, segundo fulano, de acordo com fulano, baseado em fulano, alinhado com o que fulano escreveu. Ou você coloca simplesmente no, você escreve o parágrafo e coloca no final do parágrafo. Eu acho mais fácil, assim, colocar de pará, entre, é, entre parênteses, tá? Então, por exemplo, ó, Polesel. Se eu digitar aqui Polesel, é outro autor. Ó, Polesel. O que que ele fez, ó? Ele fez um, uma investigação na modernização do GPS. É uma dissertação, tá vendo? Então, Polesel, ele tá aqui nas minhas referências bibliográficas. Só que eu citei ele no meio do trabalho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. A figura 10. Então, essa figura aqui, essa figura 10, eu peguei lá do trabalho do Polesel, do autor Polesel. Então, sempre coloca o ano, ok? Ó, o ano, desculpa, o nome do autor e o ano, tá? Então, isso é importantíssimo, pessoal, pra fundamentar o trabalho de vocês, tá? Não basta você copiar e colar. Por quê? Quando você copia e cola e não cita a fonte, o que que acontece? É o famoso plágio. O que que é o plágio? O plágio é quando você copia o trabalho de alguém e não reconhece a fonte, né? Você não dá o crédito ao autor, né? Então, isso é muito perigoso. Porque, às vezes, pode até ter casos de processo jurídico em cima disso, né? Às vezes, um cara copia o trabalho do outro, não cita. E aí, o que acontece? O cara é processado, né? Então, tem que tomar cuidado. Todo o trabalho que vocês forem fazer, principalmente no meio acadêmico, não sei se alguém aqui quer seguir carreira acadêmica, né? Ser professor, ou também quando for fazer algum relatório, tem que pôr a referência. Ah, professor, mas no meio profissional é importante? É importante. Imagina a seguinte situação. Você vai trabalhar como um inspetor. Você vai fazer inspeção de prédio, de patologia, né? O que é patologia? São as doenças da construção civil, tipo infiltração, de cheiro no concreto, vazamento, enfim. Tudo que é problema na construção, né? Aí, imagina que você está lá apoiando o engenheiro, né? Aí, você já tem lá um ano de... Você é especialista em... Se especializou, vai em infiltração, por exemplo. Certo? Aí, vamos supor que você já tem uma certa experiência, você já está conseguindo fazer os relatórios sozinho, né? Aí, o engenheiro chega para você e fala, ó, vai lá numa obra lá em tal lugar, sei lá, em Santa Mara, e faz um relatório para mim sobre a infiltração. Aí, você vai lá com a máquina fotográfica, com o celular, né? Com o caderninho. Corre o prédio inteiro, né? Anota o que você tem que anotar. E beleza, né? Aí, vamos supor que você viu lá uma infiltração, um mofo lá de cor diferente, que você não está acostumado, né? É a primeira vez que você está vendo aquilo. Você não sabe o que é, né? Você sabe o que é uma infiltração, mas você não sabe o tipo, de onde ela vem. Se é de um produto novo, de um acrílico, de uma reação química, sei lá. Você viu lá uma infiltração que é diferente da que você está acostumado a ver, né? E você tem que colocar essa infiltração no seu relatório, né? Agora, como é que você vai... Agora, pensa comigo. Você tem um problema. Como é que você vai descrever, você vai caracterizar esse problema se você não sabe nenhuma informação acerca dele, sobre ele, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que sentar a bunda na cadeira, entrar na internet e começar a pesquisar, né? Você vai entrar lá. Tudo que é relacionado à infiltração, contaminação, patologia, sei lá. Você vai buscar trabalhos. Aí, você acha. Você achou uma foto muito parecida com a sua foto lá da infiltração que você acha que é. Aí, você descobriu que aquela infiltração lá é porque o revestimento é um revestimento que não foi feito com cal, foi feito com saibro, que é tipo um... Como se fala? Um silt, né? Fica entre a areia argila. É um silt de uma região lá da Amazônia que é super raro. Ele foi transportado para cá na década que ele foi construído e, por algum motivo, quando você mistura o concreto com esse... com esse... com esse saibro aí, com esse silt, dá esse problema. Você achou. Aí, eu pergunto para vocês. Vocês podem escrever isso e não... simplesmente escrever o problema e não falar onde você achou? Né? Então, quem lê fala, caramba, consegui achar esse problema, essa infiltração, esse problema. Você diagnosticou, né? Só que você não colocou a referência. Quem lê vai pensar, caramba, o cara que fez esse relatório, o cara é muito bom, hein? O cara conseguiu descobrir uma doença nova, alguma coisa nova que ninguém descobriu, né? Só que não. Na verdade, você achou a fonte, né? Beleza. Vamos supor que deu certo, era aquilo mesmo. Mandou... mandou para uma empresa, contratou uma empresa de tinta lá, sei lá, para impermeabilizante para tentar resolver o problema. Resolver. Agora, vamos supor que acontecesse o contrário. você achou a doença, né? A infiltração lá, só que você achou no trabalho, só que você não tem certeza, né? Você não tem certeza. Então, o que você vai fazer? Quando você está diante de um problema que você não tem certeza da solução, da resolução, você vai fazer o quê? Você vai citar a referência, mas você tem que colocar o quê? Você tem que colocar as palavrinhas chaves, né? Que é o quê? Provavelmente, possivelmente, talvez, porque aí, porque você se... É o famoso, né? Você tira o seu da reta, né? Você se isenta de qualquer responsabilidade. Então, independentemente da situação, sempre tem que pôr a referência, tá? É muito importante qualquer área que você for trabalhar. E isso, eu falo para vocês que a pessoa que... Você não desescreveu perfeitamente, mas o aluno ou o profissional que sabe fazer um relatório atendendo minimamente esses requisitos, né? Fazer uma capa, fazer uma introdução, fazer uma conclusãozinha no resultado, né? E uma referência bonitinha, você pode ter certeza que isso é um destaque no meio profissional. Porque é muito comum a gente ver, principalmente em pessoal que trabalha com cálculo, Engenheiro, que não é chegado muito a escrever. Eu vejo muitos relatórios muito mal feitos, muito mal redigidos, e assim, quando a gente vê um cara que sabe fazer um relatório, tem gente que até ganha dinheiro com isso, tem gente que o engenheiro faz o relatório e manda lá para o cara que é formado em letra, sei lá, ele ganha dinheiro com isso, ele só vai padronizando, vai escrevendo o relatório em... você pode ter certeza. É interpretação de texto, né, pessoal? Mas quem sabe fazer, organizar, é um diferencial, é um diferencial no meio de trabalho, porque um trabalhinho bem feito, ele destaca, ele causa uma boa impressão. Então, é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, beleza? Esse vídeo aqui vai ficar gravado, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, eu vou encerrar aqui, tá bom? A aula. Aí a gente volta umas 9h15 com a aula de hidráulica, tá bom? Alô? Alô? Beleza? Professor? Professor? Oi, fala. Boa noite. Oi. Pode falar. Você vai fazer a chamada? Porque eu só participo só dessa aula só de TCC, tá? Hidráulica não participa. Não, eu faço a chamada pelo programinha que eu tenho aqui, que só de vocês entrarem aqui na equipe, eu já aponto a presença, já. Tá bom, beleza. Beleza? Valeu. Fiquei meio preocupado, você sabe, né? Oi? Eu fiquei meio preocupado, você sabe, né? Ah, não. Tá. Ah, você que mandou mensagem, né? Tranquilo, eu vou ver sua situação aqui, eu falo com o Paulo depois, beleza? Valeu, professor. Obrigado. Falou, pessoal. Obrigado, hein? Até mais tarde. E aí, eu vou ver sua situação. Tchau. Tchau. Obrigado.